Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olha, meu querido ouvinte, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja na tua casa e na tua vida hoje e sempre. O que é preciso para ser feliz? Do que é preciso para ter êxito na vida? Meu Deus, por que está dando tudo errado comigo? Por que não consigo me firmar no emprego? Por que meu namoro está dando errado? Por que eu estou sempre sozinho? Por que, padre, nos meus relacionamentos, quando tudo parece estar certo, acontece algo e tudo acaba de repente? Olha, meu irmão, quando Jesus não está presente na sua vida, no seu matrimônio, na sua família, nos seus relacionamentos, à frente do seu trabalho, você não obtém êxito por muito tempo. Você pode ser o homem mais importante, a mulher mais decidida, o homem mais poderoso, a mulher mais inteligente. No entanto, por mais alto que você esteja, um dia você vai cair, se você estiver sem Jesus Cristo. Peça ajuda para a única pessoa que pode ser a solução para esse problema que você está enfrentando hoje. Jesus Cristo. Digo isto porque acredito que em algum momento você já experimentou uma decepção. O marido, a mulher, o filho, o patrão, o amigo e até o padre decepcionam. Jesus Cristo jamais vai decepcionar você. Vamos rezar juntos agora. Senhor Deus, concedei-me a graça de reconhecer Jesus Cristo como o centro da minha vida. É Ele que tudo pode. Por Ele eu devo viver. Sim, Senhor, eu sei que sou pequeno, mas de hoje em diante quero me apegar somente a vós. Eu confio e espero e sei que com Jesus Cristo sou muito mais, mas sou mais forte, muito mais vencedor. Porque sei que Ele não me decepciona nunca. Assim seja, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um grande abraço do padre Alessandro Campos e até amanhã, se Deus quiser.